Primeira coisa, quanto vale essa nota? Muitos podem dizer, ah, essa nota vale 100 reais. Será mesmo que ela vale 100 reais? Você consegue, você trabalhando e conseguindo uma nota dessa de 100 reais, será mesmo que você consegue comprar o real valor dela? Será que você realmente gasta esses 100 reais somente em produtos mesmo? Ou não? Vamos lá. Essa nota não vale 100 reais. Para que essa nota chegue em nosso bolso, um bolso de um trabalhador normal hoje, que ganha um salário mínimo, você vai ter que trabalhar cerca de 41% a mais. Ou seja, um funcionário, para ele conseguir essa nota de 100 reais, ele vai ter que trabalhar o equivalente a 141 reais, para ter esses 100 reais líquidos no seu bolso. O empresário, por muitas das vezes, ele vai ter que trabalhar, ou ele vai ter que produzir, através da sua empresa, o que chega a 185 reais. Por quê? Porque vai haver o pagamento de funcionário, despesas com água da empresa, com luz, com internet, com telefone, comissionamento, publicidade, e aí vai. Tudo isso para você ter esses 100 reais, esses valores 100 reais líquidos em seu bolso. Então, um trabalhador, ele trabalha cerca de 141 reais, ele tem que produzir 141 reais, para ter esses 100 reais líquidos. Já um empresário, ele tem que trabalhar cerca de 185 reais, produção de 185 reais, para ter esses 100 reais líquidos. Então, hoje em dia, a nossa carga tributária é absurda. Estima-se que nós temos que trabalhar cerca de 150 dias, aproximadamente, por ano, somente para pagar impostos. Então, nós trabalhamos aproximadamente 5 meses durante o ano, somente para poder pagar impostos, gente. Isso é muita coisa. Nossa carga tributária é altíssima. Hoje em dia, nós pagamos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Por isso que a gente tem se falado tanto na mídia, tanto sobre reforma tributária, porque realmente nós necessitamos disso. Porque para poder bancar o nosso governo, nossos políticos, nós temos que trabalhar esse valor, esses 41% a mais durante o ano, para poder, somente para poder pagar nossos impostos. Então, é só fazer isso. Vamos lá.